Corte felina e sessão. Vamos agora ouvir o caso Garfield contra Hitchcliffe. Eu já estava nas tirinhas cinco anos antes desse balofo sem graça. Com licença, senhor juiz, se me permite, eu gostaria de apresentar estas provas. Oh, desculpe, meritíssimo. Estou numa dieta de lasanha. Eu vejo lasanha e como. Isso é ridículo demais, até pra você. A corte concorda, que piadinha infame. Senhores, receio que estejamos no impasse. Só existe um meio de resolver esta disputa. Briga de gato! Quer me bater? Cai dedo, seu balofo desgraçado. Vai encarar, gatojo. Se não abrir o olho, não entra na China, seu balofo de merda. Eu vou te chamar de segunda-feira. Eu odeio segunda-feira. Cruel, ironia. Ai, eu vou morrer. Eu sou tão linda e vou morrer. Come, come, morre, morre, morre. Basta. Nós temos um campeão. A corte dá ganho de causa a Garfield. Ataque cardíaco por décadas, comendo apenas... Me desculpem, mas eu não ia aguentar outra piada de lasanha. Graças a Deus! Estou livre! Livre! A seguir, corte ferida e escuta o caso de agressão contra a X-Piritus. Ele queria um pedaço da minha bunda! Opa! Opa!